Os pais se reuniram aqui para fazer principalmente um abaixo-assinado, né? Em busca de soluções, porque não tá fácil, né? Insegurança tá muito grande. Muito grande, a gente tá em risco. Semanalmente tem algum episódio, iluminação muito fraca, não tem segurança efetiva aqui. A gente tava conversando sobre essa possibilidade de aumentar a parte de iluminação aqui na escola, pra aumentar, assim, a segurança. A gente nota que sempre que a gente tem uma notícia de algum assalto, a gente vê a presença dos policiais de forma mais efetiva. Não dá pra ficar dentro do carro dando bobeira, né? A polícia realmente é só quando acontece algum incidente. A gente costumava deixar ali no parque também, pra ele vir sozinho, ficar mais independente, mas não dá mais pra confiar nisso, né? Tem que deixar aqui na porta mesmo. As copas das árvores estão grandes, né? Impedindo a iluminação. Uma das ações você presenciou, né? Você tava com o carro bem perto aqui e ouviu o tiro. Isso, eu ouviu os policiais gritando, né? E logo após eu ouviu o barulho do tiro. Essa é a iluminação da nossa câmera, no mais alto ganho, que é pra poder me enxergar. Eu vou pedir pro Orlando Rosa, nosso repórter cinematográfico, desligar, que é pra gente ver como que tá a situação por aqui. Provavelmente vocês não estão me vendo, né? Eu vou pedir pra ele ligar de novo e agora a gente vai caminhar por aqui, caminhar aqui pelo estacionamento. Olha só, não tem iluminação nenhuma. A gente vê uma luz ao fundo, vê algum farol de carro aqui de algum pai, mas é isso, no máximo. A gente fez um ofício à administração fazendo essas reivindicações de que as árvores sejam podadas, que se melhore a iluminação. Sempre qual batalhão escolar pra providenciar o maior patrulhamento, rondas mais constantes nessa área. A partir do momento que nós estabelecemos os protocolos de ações e contato com a escola, nós procuramos intensificar dentro dos horários mais críticos o policiamento. Questões de horário de entrada e questão de horário de saída, principalmente. E aí E aí Amém.